Música Como vai o senhor? Muito bem, Douglas Cordeiro, boa tarde pra você, boa tarde a todos. João Magalhães, estou aqui, como se de novo, para pular, butuando o paletó para poder conversar com o meu amigo João Magalhães. Magalhães, olha, se você falar em empréstimo, rapaz, é uma confusão. Eu vou dizer por quê. Porque tinha primeiro um empréstimo de 500 milhões. É, isso foi aprovado. Foi aprovado lá e tal. Mas o vereador Ismael Silva ainda vai realizar uma audiência pública para discutir este empréstimo de 500 milhões. Sim. Porque ele disse que o que foi mandado para o Parlamento Municipal, ou seja, as justificativas, os anexos, tecnicamente, o plano de ação, os anexos, o que foi mandado para o Parlamento, aonde o dinheiro vai ser investido, está incompleto, então ele vai realizar uma audiência pública. Depois disso, houve recentemente o pedido de empréstimo de 250 milhões de reais. Aí eu pergunto ao senhor, como é que está essa questão? Parado, Douglas. Esse pedido de 250 milhões de reais junto ao Banco de Brasília foi protocolado na Câmara Municipal. Inclusive, a Prefeitura ensaiou ali um pedido de urgência, recuou quando viu que esse pedido não seria aprovado, e hoje o projeto não foi discutido sequer pela Comissão de Finanças. Quer dizer, está lá na comissão, mas não foi discutido. Não foi discutido. Do ponto de vista técnico, alegam que falta um parecer jurídico para dar andamento nesse pedido, nessa solicitação de empréstimo de 250 milhões de reais que a Prefeitura quer junto ao Banco Regional de Brasília. No entanto, a questão não é técnica, a questão é política, Douglas Cordeiro, porque, na verdade, o processo de pedido de empréstimo não anda porque os vereadores aguardam que, na verdade, a Prefeitura melhore a interlocução junto ao Parlamento. O projeto já está protocolado na Câmara Municipal, como a gente sabe, são 250 milhões que a Prefeitura alega que quer para investir em transporte, em infraestrutura urbana e rural. Já não está no dinheiro todo, uns 500 milhões? Não, foi liberado, inclusive só foi liberado cerca de 50 milhões, porque é por etapas, né? São 50 milhões que estão sendo liberados, depois prestam-se contas, recebem uma outra parcela. Você precisa garantir parcela até o final do mandato, até terminar o mandato. E esse de 250 milhões está parado. Inclusive, tem uma sonora do líder, do prefeito, Antônio José Lira, onde ele alega a questão técnica, onde ele diz que o processo está parado por alguns critérios técnicos. A gente pode até ouvir agora e depois a gente comenta as razões reais. Mas aí é o seguinte, é como você disse, essa questão técnica, que chama-se política. Exatamente. Vamos acompanhar o líder do governo, o vereador Antônio José Lira, como disse o João Magalhães, falando sobre o empréstimo de 250 milhões de reais pedido pela Prefeitura. A operação de crédito junto ao Banco de Brasília, no valor de 250 milhões de reais, ele não está pautado, porque ele ainda não saiu da Comissão de Finanças. Na Comissão de Finanças, ocorreram alguns questionamentos por parte da assessoria técnica legislativa, que eu já passei imediatamente para o secretário de governo, doutor André. Ou seja, até terça-feira, nós acreditamos que está resolvido junto à Comissão de Finanças e aí será colocado em pauta. Ou seja, não se pode pautar o que ainda não tramitou na Comissão específica. No caso, o empréstimo é a Comissão de Orçamento. ...tou e nem vai tramitar, porque essa interlocução que o João falou, aí a gente está esperando uma mudança de comportamento, muito embora já lá. João Henrique, secretário de Planejamento, André Lopes, secretário de governo, o doutor André Lopes, que é inclusive genro do doutor Pessoa. Doutor Pessoa, já que o senhor não quer ouvir o ministro Henrique, o secretário João Henrique, ouça o seu genro, doutor André Lopes, ouça os conselhos do doutor André Lopes, que é secretário de governo. O senhor colocou o doutor André lá para quê? Na secretária de governo, interlocução política. Está brincando, viu? Porque se ele peitar a Câmara, a Câmara derruba o vento. E é interessante, Douglas, porque aí o líder do prefeito, Antônio José Lira, nessa sonora que foi concedida ao jornalista Tárcio Cruz, ele fala dos argumentos técnicos, que estariam impedindo a tramitação do processo, quando que, na verdade, o que está impedindo o processo de evoluir é a questão política. A gente sabe muito bem que se for de interesse dos parlamentares aprovar esse pedido de empréstimo, esse pedido é aprovado em um dia. Se protocola-se lá a solicitação de empréstimo na Câmara Municipal, aprova um requerimento de urgência e aí, automaticamente, se duvidar, já é aprovado em primeira e segunda votação no mesmo dia. Então, o que está emperrando, vamos dizer assim, o andamento, a tramitação desse pedido de empréstimo é um critério político. Os parlamentares, aquilo que eu, Douglas, Eliezer, Edna e Tárcio, a gente já vem comentando, hoje, o relacionamento, o diálogo de doutor Pessoa com a Câmara Municipal é muito ruim, a Câmara cobra que seja feito um novo modelo de interlocução, que se escolha alguém para dialogar com os parlamentares, alguém que tenha as condições de entregar o que promete, porque os vereadores querem apresentar as reivindicações, mas também querem ser atendidos. Essa interlocução hoje não existe e nem é, obviamente, um problema do líder, Antônio José Lira, porque, na verdade, o grande problema é exatamente no palácio da cidade. É o doutor Pessoa, não é de Antônio José Lira, não é de André Lopes, não é de João Henrique. Para finalizar aqui, eu vou só usar a expressão, muito usada no interior. E sobre a interlocução do governo, tem ou não tem? O Estado responde assim, tem, mas está em falta. É verdade, Douglas. Aí a gente pode só somar rapidinho aqui a questão do empréstimo e a questão do orçamento. Se junta dois assuntos importantes para o executivo e ela não tem uma boa capacidade de dialogar com o parlamento, pode ser duas derrotas significativas para o palácio da cidade, que compromete, inclusive, o que o doutor Pessoa tem planejado para o ano que vem. Porque se o orçamento não fica da forma que ele quer, inclusive diminuindo a capacidade de remanejar recursos de 35% para 10%, isso compromete o planejamento dele. E se esses R$ 250 milhões não são aprovados ou são aprovados com bastante demora, obviamente é mais um impacto significativo no planejamento da Prefeitura.